Vamos precisar de 450 gramas de carne moída. Vou cortar meia cebola em pedaços bem pequenos. Vou colocar a cebola junto à carne moída. E agora, vou cortar 450 gramas de repolho. Vou ralar de 1 a 2 dentes de alho, quebrar 1 ovo, temperar com sal a gosto, pimenta do reino a gosto, 1 quarto de colher de chá de páprica, 100 gramas de arroz. Vou colocar a mão na massa e misturar tudo muito bem. Agora, vou untar uma assadeira com manteiga. Em seguida, vou pegar uma porção da mistura e colocar dentro da assadeira. Vou levar ao forno a 200 graus por 10, 15 minutos. Enquanto isso, vou cortar meia cebola roxa em pedaços pequenos. Depois, ralar duas cenouras. Em uma panela, vou adicionar duas colheres de sopa de azeite, adicionar a cebola, em seguida adicionar a cenoura, temperar com sal e pimenta do reino e misturar. Agora, vou adicionar uma colher de sopa de molho de tomate e misturar bem. Acrescentar 4 colheres de sopa de creme de leite, 500 ml de caldo de legumes. Vou retirar as almôndegas do forno, transferir o nosso molho dentro da assadeira e levarei novamente ao forno. Cobrirei com papel manteiga e deixarei por mais 30, 35 minutos. E a nossa receita já está pronta. Tchau!